Capo Verde Finalmente já me fizemos música Que ele é pavô, pavô se tem na alma Má Se nem a terra com uma estela Também com quem quer morrer Sinti falta dequele amor Dequele carinho, dequele feio Um tanjo europeu que ele que intura ainda Um cacheteu, um cedalá Um tanjo europeu que ele que intura ainda Um tanjo europeu que ele que intura ainda Um cacheteu, um cedalá Abandona-me essa burraque Na terra, pequena de milha Majestosa, se vou para esquisar Vou ficar de saber deles a história É uma mina, grandiosa e poderosa Utilizado na tempo de gravatura Só para tornar-nos raça mais dura Nunca voltou com todo o maneiro é que foi Mal nunca a viver naquele tempo, naquela altura Má vovô está contando-me tudo Sua história na casa ou na rua A tomar aquele vento na cara O meu Deus jogo sabor a brincar na lama Mas nunca tem de ser um tipo de grama Jogar na casa, todos os folhores Para nos chamar-me de criatura Vou ficar até imaginando-me Que não tem falta de aquela altura Para nos chamar-me de criatura Para nos chamar-me de criatura Essa burra a ti a me sap que al capel não fag Frei Porque a memoria amassado, que ele cabra de um facto e Porque a tentada não vai amassado, que ele cabra de um facto e Um facto e Um facto e Porque a minha germanação é um bonito, que ele cabra de um facto e Porque a minha música é uma sentida, que ele cabra de um facto e 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 quando tem orgulho de estar bem estudando um tabelo Levantais e não sabia que eu o sentissem também Graças a Deus do cabelozco que nós países E aí tá bem esta bem, mas sabe que se torna bem E se quiser de funcionar, quanto mal está a mão Digo estive, negra as vozes, senti-lhe livre, escarmado Minha Bahia tem que só raiar Naquele sabor adeus-te-se a brilhar, adeus-te-se a recambar Sou ninguém que há tempo, uma cara velha Que bom que as espumas, depois chegar na casa Andar naquela piscina, cansou-te-bar para a cama Pô acima a borboleta, acordar de manhã Que aquele gol está a cantar, sinfonia não é pequena Cidade tamorra, menina, lina, nem a cidade tamorra Vede curta-t-más, que é para não falhar Sabora na estrangeira, boca trau-cha Zbocra em contai na nojilha Na meiosen Atlântico, outros tais espíritu Lía cada dinheiro, que te deixando mais rico Nozrengria, no país, flatul na emito Tantos surizos, tantas rizadas, tantos palhaços Tantas palhaças, a maioria só paga Lágrimas, lágrimas Pute vulgar E muscula Pute a cânion 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 Pute a bordo Pute a alma Eu não tenho uma vana Que é o país que é colher Que é o país que é meterno estar Que é o país Onde é que nunca, nunca Nunca o time acho que se lhe Que é o país onde é que não tem bem Tudo é tudo, tudo é minha, tala Que é o país que é chamar do Iosher Onde é que não tem Cap Verde É pra boca não tá viva Cap Verde Pô, minha terra Por favor Só eu sei Próximo Feliz